O nome deste projeto chama-se Projeto Amar Sem Preconceito. Ele existe há cerca de nove anos. É uma ação de prevenção que nós, da Coordenação Municipal de DST AIDS e Hepatite, realizamos. Ele acontece duas vezes na semana, nos dias de quarta-feira e de sábado. Como é que ele acontece? Uma equipe treinada, que já conhece muitos travestis e muitos bares, abordam travestis, garotos de programa e visitam bares LGBT de Teresina, em pontos específicos, e fazem uma disponibilização de preservativo e de gel lubrificante. Isso é importante porque a gente fornece o preservativo para essas pessoas, para as travestis, para os garotos de programa, porque o preservativo é um vestuário do sexo, que é o que a gente chama, que é importante para a prevenção da AIDS. Uma outra ação que se faz dentro do Projeto Amar Sem Preconceito é a orientação, o encaminhamento das pessoas que tem alguma queixa, de alguns que tem queixas relacionadas à saúde, encaminhando para serviços de saúde, orientando como procurar. Tanto no que diz respeito à própria prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a própria saúde como um todo. Então, procurando a atenção básica e para aqueles que já são portadores, eles são encaminhados para o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, que funciona no Lineu Araújo.